Os machos tem, tem. Estão em muitos brasões escoceses. Muitos? É, porque eles descendem de caçadores. Vem cá, Tony. Por que está tão interessado em brasões? É só um novo... novo hobby. Tony, o que está tramando? Macax, não tem gamos no brasão. Está vendo? Me dá isso. Claro, pode ficar. E, pai, posso trabalhar com você amanhã? É sábado, claro. Por quê? Para checar seu projeto. Legal. O Lord Macax não vai estar lá? Ele mora lá, filho. Isso não vai te desanimar? Não vai. Tony! Bom, ainda bem que ele está se interessando por uma coisa normal. Coisas estranhas acontecem aqui. Não é à toa que tem pesadelos. O que quer dizer? A minha apresentação foi interrompida hoje por um cara dizendo que a aldeia está infestada de vampiros. Ah, você está inventando. Que cara?